Oi e aí manos e manas beleza aqui quem fala é o DNI mano estou trazendo mais um vídeo para o canal mais um vídeo do jogo tecursa de Iceland e mano tô aqui de quentrossauro é quentrossauro né velho eu sempre esqueço velho é isso aí quentrossauros rios né assim e cara na moral velho tá tudo ó não veio todos os sons ainda velho não veio todos os sons como é que vai passar aí beleza não veio todos os sons do quentrossauro velho tá faltando o som ainda no jogo vamos tentar pegar aqui o mato que eu vi alguns bichos justiça gritando para ali e a minha missão é crescer que entrou só também para fazer missão vai depois quero fazer missão de novo comprar outro dinossauro né que tá faltando é é enfim por enquanto tá safe a bem de entrar no jogo literalmente todos os porcentos da PCB bom que parece que o quentro não sei também né começou agora não dá para saber ainda se ele cresce rápido ou lento né um giga ali em cima da montanha Oi eita eu acho que ele vai me perseguir aqui tá vocês viram né velho já vai começar dando merda aqui ó e vamos tentar pegar o Stelf aqui ó E aí e fala baixo rapaziada e se você ainda tá aqui ainda velho sei lá e eu vi ele passando para a direita e vamos tentar vazar agora e vai 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 beleza vamos só vamos tentar vazar daqui velho nossa tá aí que fiquei gago velho fica até gago agora e olha lá ó olha o giga aí velho se fodeu me perreio e me ferrei para caramba e já era a velho eu acredito e acabou mentiroso beleza tem uma morte né começamos com o pé direito né na cova é é é mas enfim velho isso é normal já é normal velho normal normal vamos encarar que isso aqui é normal velho é normal mesmo né né velho morrer não tem rosa é difícil é ficar vivo porque não é normal ficar vivo é mas vamos aí mano vamos tentar achar os herbívoros aí velho tentar fazer uma manada não sei vamos aqui de quem trouxe a fala um tempo eu não jogo quem trouxe a depois eu quero jogar também de de como é que fala de um quilo velho só que eu tô com pena de jogar com aquilo que ele tá sem por cento então eu tô com pena de jogar com ele morrer e aí tem que crescer ele de novo rapaziada vocês perceberam que mudaram o nome do galimimus e mano na moral velho algum bicho do teclausa vai continuar sendo o mesmo nome velho agora é o nome que eu nunca vi na minha vida velho eu também não os caras os caras só mudaram o nome velho não sei porquê velho para que para que eu pergunto para que para que essa essa porcaria de ficar mudando o nome dos bichos velho falaram que remodelar o pinteiro aí chegou um tal de barbalo não sei lá o que velho e chegou um bicho que eu nunca vi na minha nunca vi o nome na vida tá ligado mas é isso rapaziada para que a galera que falou aí né do canal velho falou que é uma espécie de pinteiro tá ligado a mesma coisa que o pinteiro só que o nome diferente cara mas se remodelar o pinteiro porque não deixar o pinteiro mesmo tá ligado porque velho porque porque mano porque porque não fizeram pinteiro remodelado aí mano na moral velho não entendo não velho aí pegaram lá o o rapaz eles chamado galininos e mudar o nome do coitado também quantos bichos estão com um nome diferente agora será hein velho nunca se sabe velho falaram que a próxima atualização ia trazer mais sons trouxe mais sons mas não todos tudo não tem um som tudo aqui ó ou seja vai ter mais uma atualização para botar botar os nomes tu o meu os sons tudo a cara na moral o teclosa tá lançando tanta atualização mas tanta atualização velho que eu não vou nem dizer onde isso vai parar viu velho não vou nem dizer onde isso vai parar já vi jogo atualizando demais assim exatamente assim e faliu e jogo grande entendeu ou seja ele tá investindo dinheiro na atualização investindo 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 e o jogo continua uma mesma merda tá ligado é sério mano é sério tipo isso aí é totalmente desbalanceado porque tem vestido na parada que não tá tendo muito retorno entendeu então no caso é ele deveria investir para investir para simplesmente fazer com que o jogo exploda né tipo começa a chegar a gente para colocar alguma parada mas não dá muita gente assim rapaziada que assim um monte de gente para de jogar aí quando atualiza os cara quer ver se mudou alguma coisa que mudou que aqui veio se o jogo tá melhor entendeu só que muita gente para de jogar vê que tá do mesmo jeito para de jogar tem outras pessoas pessoas que chega e o jogo não pega mais no celular entendeu e assim vai eu acho eu acho né não tenho experiência sobre isso não mas eu acho que a melhor coisa se fazer é diminuir a quantidade de atualizações entendeu para você gastar menos dinheiro para você fazer uma parada mais mais relevante estudar um pouco sobre o sobre a Play né para descobrir o que realmente vai ajudar porque fica enfiando coisa enfiando coisa não tem um crescimento muito relevante entendeu e pode ver rapaziada pode ver aqui sai autorização um povo bom vem tudo olhar aí começa a passar um tempo passa um tempo passa um tempo passa um tempo e começa a cair de novo os jogadores até chegar na parte né que fica normal entendeu e fica tudo normal tudo volta como antes para agachamento vinho aqui ó E aí e os caras estão vindo tudo para cima de mim olha aqui um quentrossauro peraí E aí e na flexão aqui velho e beleza estamos aqui com os herbívoros vou tentar crescer agora e vamos ficar aqui velho colado 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 e tentar ficar vivo também né mas é isso rapaziada é o que eu penso porque tem um jogo aí que atualizando trazendo muita coisa para o jogo e parece que tá falindo tá ligado então tô tentando né falar mais ou menos o que pode acontecer com esse também e e e e e tamo aqui velho a galera tá doida agitada o pvp não que chamar o pvp ali ó e parece que vai ter pvp ó e eu vou me afastar aqui né por garantia e eu vou me afastar aqui eu vou me afastar aqui eu vou me afastar aqui eu vou me afastar um pvp aqui velho e beleza passei para o outro lado e sai daquela parte ali que os caras estão jogando pvp velho então posso sobrar para mim pode sobrar para mim e 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 que carinha e e só vai beber água ou nadar um pouquinho velho e nadar um pouquinho aqui cara esse lago parece ser fundo né olha é fundo vai de fato é fundo e não é tão fundo mas é fundo e eu vou gastar um pouco isso também né e e e e tamo aí nadando pra caramba e e e se vier um bicho agora eu não vou poder correr né velho e 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 tem pvp no kill chamaram pvp de novo vou pro outro lado e e e e e mtas teve ela tá tendo aqui e e e vamos descansar aqui né mano clima do jogo mudou né também o tipo meio nevoado agora e e também mais oblido e escurão né tipo mais mais clima louco né clima frio parece uma noite fria escura e nevoada tá massa velho verdade peguei 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 aqui, ó. Matei aqui, velho. Dei kill. Opa, tô ouvindo pisadas um pouco mais altas. Galiminhos aqui. Galiminhos pula acima de mim. Bugou, foi tudo aqui. Vou me alimentar. Manda carinha de novo. Ele falou não pra mim, velho? Ou foi impressão? Por enquanto eu tô safe. Por enquanto eu tô bem. Por enquanto eu tô vivo. Por enquanto tá tudo tranquilo, né? Tem um trackzinho na preda, ó. Como é que sobe aqui, track? Aí, subi. Ai, caramba! Caí. Subi na pedra e gritei. E aí, o trackzinho, ó. A pedra é nossa, track. Ih, tá dando um ataque aqui. Corre. Tá tendo briga aqui. Tá tendo briga aqui. Nadando aqui um pouco. Estão gritando no meu ouvido, velho. O sonho tá alto pra caramba. Amanheceu. Tá todo mundo. Mas teve um PVP aqui, eu acho. Ó o track aqui, ó. Tá com os ossos quebrados, velho. Coitado. Eu não briga aqui, velho, ó. Eita, que milagre eu não tomei. O trackzinho tomou, mas eu não tomei. Mano, esse estego tá meio doido, né? Vamos afastar. Olha lá, esse estego tá batendo em todo mundo, velho. Eita. Corre. Peraí que a galera tá começando a ter uns conflitos estranhos aqui, velho. Os caras tão enraivados com esse cara, velho. Eita, pegou em mim. Sai dele, sai dessa confusão. Sai do meio da confusão. Tá bem que eu deitei, senão eu tinha matado e segui, velho. Vou aproveitar lá pra comer um pouco, velho. Ficar bem. Quase peguei. Quase peguei. Ai, fila da mãe. Um esteguinho? Chegou um esteguinho aqui. Caramba, o estego quase falou mãe, velho. Peguei? Não, né? Será que você pegou, velho? Acho que não, né? Tem um Velociraptor enchendo o saco de todo mundo, velho. E um Denonix também. Olha lá, vou ajudar o trackzinho, ó. Pegou. O trackzinho tá puto com o esteguçauro, velho. Aparentemente era tóxico, pelo que os caras falaram, né? E tamo aqui, velho. A 56% talvez dê tudo certo, né? Se nada der errado. Não me diga. Nadando aqui um pouco, tomando aquele banho maravilhoso. Um carro não chegou ali. Nadando aqui tranquilamente. Tem muitos... Múltiplos bichos aqui, velho. Pular o lago. Na água. Dá pra matar, velho. Eu não vou, não. Deixa a galera aí. Subiu em cima da pedra. Olha que da hora. O cara é bom, velho. O cara é bom. Tem que admitir que o cara é bom. Só o Galimimus sobe ali em cima. O Galimimus tá meio quebrado. Caralho, o Galimimus tá muito quebrado, velho. Os caras são tudo gringos, velho. Que tá aqui, a maioria. Caramba, o Galimimus teleportou ali que eu vi, velho. O Galimimus não tá lá essas coisas, não. Os caras tão chamando o PVP ali, velho. Eu vou ficar aqui só na tranquilidade. Eu não gosto do PVP. Ó o carno vindo. Eita, rapaz. Matou o bichinho ali, ó. O carno atacou legal, hein. É, não tem por que enrabar o carno, velho. Então, de boa. Vamos pegar o carno. Beleza. Ela mandou um olá. O carno tá dando umas investidas aqui muito doidas, velho. Tá funcionando. Matou, velho, o Denonix. Pegou? Se pegou, deu bom. Eita, veio um Baronyx do nada. Agora deu ruim. Bebendo água atrás da pedra. Eu tomei uma pancada, velho. Esse carno adicionado, velho. Não tô entendendo mais nada, velho. Só sei que eu vou cair fora. Não tô entendendo mais essa briga. Tem um Dilo botando pra quebrar na galera. Pegou. Peguei, caramba. Caramba. É só olhar, velho. Os caras acham que você não tá prestando atenção e você dá ali, tá ligado? Eu não entendi, mas tô compreendendo. Tem um Baronyx aqui perto agora. Olha lá, tem um Baronyx e um carno lá em cima, velho. Os caras tão indo pra cima, velho. Não vou gastar tanta estamina também, que eu não sou doido. Tem uma rapaziada vindo também. Vamos. Ih, tá morto esse, velho. Pegou? Pegou. Boa, boa, boa. Acertei uma. O carro não tá com a perna quebrada já. Caramba, eu não vi, velho. Ficou com medo de atacar e pegar. Que corridão, velho. Acabou a estamina, eu acho, velho. Tem um carno lá atrás ainda, né? Tem espino também, olha lá. Galera, tá ali. Beleza, eu vou descansar agora. Vai que eu preciso ter um espino ali, velho. Tem que ficar ligado, velho. Senão vai todo mundo arrastar pra cima. Tem uma coisa na água, velho. O que é aquilo? Vou lá olhar. É um paquizinho? Caramba, velho. É um paquizinho. O emote não tava indo. Olha o tamanho dele, velho. Olha o tamanho do paquizinho, velho. Beleza, vamos voltar agora. Vem, a galera quer tudo gringa, velho. Olha que loucura. Vamos lá. Seguir aqui o traquizão. Um baroninho que está vindo. Não dá pra pegar ele na água, velho. E é isso, rapazes. Estamos a 93%. É um realismo bacana de herbívoro aqui. Um rebanhozinho até que legal. Não é dos melhores não, mas tá até tranquilo. Amigo. Os caras estão enrabando o baroninho que isso é a todo custo, velho. Vou tentar pegar ele por carro. Ó, pegou um pouco no traque. Agora fodeu. Agora o baroninho que morre. Eu dei sangramento nele, velho. Já era. Eu vou interceptar ele lá na frente, velho. Caralho, velho. O ataque mais eficiente foi o meu. Aí ele chamou, velho. Chamou, ele estava voltando. Ele veio pra cima de novo. Vai, vai, vai. E ele já era, meu irmão. Pegamos. MVM foi de raça pra cima. Não costumo fazer isso, mas que foi satisfatório, foi. Caramba, velho. Eu fiz um a kill, velho. Mas, enfim, quem acompanhou, sabe, né? Que o cara estava enchendo o saco, opa. Estava dando uma disfarpador e morreu. Bom, rapaziada, mas é isso. Eu acho que o vídeo vai se encerrando por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se tenham gostado, não se esquece do like. Se inscrever no canal se não for inscrito, beleza? Tamo junto. Valeu, é nóis. Fui. E até um próximo vídeo, clã. Valeu, é nóis. Tchau, tchau.